Bom, de vez em quando a seleção brasileira perde alguns grandes jogadores para outros países. Foi o caso, por exemplo, do Deco, do Marco Senna, do Diego Costa. Mas a verdade é que a grande maioria dos naturalizados são bem meia boca. E é isso que a gente vai falar agora, só também. Marco Sturio Tanaka, japonês. Ele foi campeão japonês em 2006 e 2010, justamente nas duas copas em que ele participou. Na Alemanha ele foi reserva, em 2010 ele foi titular. E ele acabou ficando só no japonês e não se destacou fora, além disso. Fran Sileudo dos Santos, tunisiano. O primeiro grande destaque, lógico, é o nome do Fran Sileudo, é um nome muito incomum para um tunisiano. Mas ele era chamado só de dos Santos e até conseguiu ser campeão da Copa das Nações Africanas. Mas nunca se destacou também, muito além disso. Marco Aurélio, turco. Pô, provavelmente a pior cobrança de pênalti da história é dele. Dá só uma olhada. Apesar disso ele teve uma carreira razoável até, mas ficou só lá na Turquia. Rodrigo Tabata, catariano. Bom, o Tabata foi campeão paulista em 2006 e 2007 e enganou muita gente. Eu mesmo acreditava que ele se tornaria um jogador melhor do que ele se tornou. Depois ele acabou indo para o Catar e aos 34 anos se naturalizou. E hoje o Catar está mal nas eliminatórias e é uma seleção realmente abaixo do nível mundial. O Sinha mexicano. Ele era um baixinho de 1,53m. Ele tinha muita técnica, mas era irregular na seleção. Ele virou ídolo de Toluca, mas só ficou só mexicano. O Amaury, italiano. O Amaury se destacou no Palermo, primeiramente. Depois chegou a ser comprado pela Juventus. E aí criou-se uma disputa ali entre Brasil e Itália. Os dois queriam contar com o futebol dele. E ele resolveu se naturalizar italiano. Só que a intenção dele era disputar a Copa do Mundo. Mas não teve tempo para ele ser testado. Ele não foi para a Copa do Mundo de 2010. E depois mostrou que era um jogador que não tinha nível realmente para defender a seleção italiana. Alexandre Guimarães, Costa Riquinho. Como jogador, ele até que foi bem. Ele disputou a Copa de 90 e não decepcionou. Só que como técnico, em 2002, ele foi bem mal. Alex Santos, japonês. Olha, até difícil explicar como o Alex Santos disputou duas Copas do Mundo. Em 2002 e em 2006. Em 2002 ele foi uma surpresa de última hora. E em 2006 ele foi convocado pelo Ziki. Renan Bressan, Bielorrus. Bom, ele praticamente não jogou no Brasil. Foi muito cedo para a Bielorrusia. Acabou jogando nas Olimpíadas de 2002. Enfrentou o Brasil. Fez o gol, mas o time perdeu. Kevin Curani, alemão. Bom, essa era uma época que a Alemanha realmente estava em outra fase. Bastante diferente de hoje. Tinha uma carência de atacantes. E o Kevin Curani aproveitou essa brecha. Mesmo sem um futebol de tão alto nível, conseguiu se naturalizar e defendeu a seleção alemã. Mas acabou se afastando dela quando teve um episódio lamentável. Em que ele se afastou, saiu da delegação alemã. Simplesmente porque estava insatisfeito por não ser relacionado com o titular. Benny, norte-americano. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas saiu muito cedo do Brasil para morar nos Estados Unidos. Ele era presença constante na seleção americana, mesmo sem jogar nada. André Balada, Jonatas Obina e companhia. Guinéus Equatorianos. Bom, essa história é realmente muito estranha. Porque foram vários brasileiros que se naturalizaram mais ou menos na mesma época. Tudo por causa de um pedido do técnico Antônio Dumas. E aí chegou até o momento que praticamente a seleção inteira de Guinéu Equatorial era defendida só por estrangeiros, não só brasileiros. Edmar Crane. Pela repescagem da Copa de 2014, ele fez um grande jogo contra a França, mas que a gente abaga ficou com os franceses. Mas a parte mais curiosa da carreira dele é que ele já chegou a ser convocado pelo exército ucraniano, só que ele não foi pra guerra. Igor de Camargo, Belga. Antes dessa história da ótima geração belga, o país resolveu apelar para naturalizar um brasileiro que era bem meia boca e que também só fez nove jogos. Era atacante, mas não fez nenhum gol. Enfim, realmente não se destacou na seleção belga. Roger Guerreiro, polonês. Você deve dar a entrada dele por causa de 2003, quando ele jogava no Corinthians. Teve aquele visão de pega-pega no goletadores, quando ele foi expulso contra o River Plate. Só que depois disso ele foi pra Polônia, chegou a ser campeão, foi pra seleção se naturalizar e chegou a fazer o primeiro gol da Polônia no Meio Euro. Bom, e depois disso, depois dessa experiência, ele veio pro Brasil, chegou a rodar alguns times e tá por aí. Essa foi a lista de jogadores meia boca brasileiros que se naturalizaram para defender seleções de outros países. Se você gostou, dá uma curtida, compartilhe, comente aqui embaixo e, claro, se inscreva no nosso canal. Até a próxima! E se tiver sugestão de alguma lista, pode deixar aí nos comentários ou nas nossas páginas nas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho